Oi, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula de revisão aí de matemática, né? Vamos ver todos os nossos, rever todos os nossos conteúdos aí que serão cobrados na nossa prova. Vamos começar, então? Aqui estamos, então, segundo ano, com o nosso documento aí que está lá postado no site. Nesse documento aqui, segundo ano, nós temos aí todas as matérias que cairão, que vão ser cobradas na nossa prova, tá bom? Então, hoje no nosso horário de MIT, nós também vamos fazer aí uma atividade avaliativa também, né? Um trabalhinho de revisão de tudo que nós vamos falar aqui, tá bom? Percebam que os conteúdos são pequenos, né? São só os... a gente vai cair na nossa prova apenas no calendário, leitura de horas, cédulas e moedas e toda aquela parte de formas geométricas, tá bom? Quando a gente fala de formas geométricas, é mais da metade aí do nosso livro agora, do nosso livro 2, né? De matemática. Então, para a prova, são esses que serão cobrados, tá bom? Por isso aqui que vocês vão perceber que na nossa revisão não tem aí o tema de representação de espaço. Eu não vou cobrar na prova, mas vou cobrar daqui a pouco no nosso exercício de revisão lá do Forms, que eu vou passar no final da nossa aula, tá bom? Então, temos todos os recados, os links, e aqui em cima, dizendo já para vocês, olha lá, sobre que os exercícios de revisão serão realizados em um formulário do Google que será disponibilizado durante o nosso horário de Meet. Então, no final do nosso horário de Meet, a prova vai mandar o link aí para vocês para a gente poder fazer os exercícios sobre a revisão, para eu explicar novamente o que eu vou explicar aqui e depois a gente vai fazer esses exercícios pelo formulário lá do Google, né? Então, começando com o nosso primeiro conteúdo, vamos falar aqui, segundo ano, sobre dias, meses e anos, né? Vamos falar aqui sobre o calendário, né? Calendário está aí presente no nosso dia a dia. A gente sempre está consultando para poder aí organizar o nosso tempo. Vamos ler, então, o resumo? Olha lá. O ano é organizado em 12 meses. Cada mês tem um nome determinado e a semana é organizada em 7 dias. Então, muito importante aí, segundo ano, a gente conseguir identificar aí essas características do nosso calendário, tá bom? Que características são essas para saber identificar quantos dias tem uma semana, quais são os nomes dos meses, quais são os nomes das semanas, quantos meses tem um ano, tudo bem? Temos que saber aí identificar todas essas coisas. Então, aqui já estão dizendo, ó, que os meses, eles têm os nomes e os números correspondentes a eles. Então, olha lá, veja os números que indicam os meses do ano. Então, nós temos lá o número 1, que é janeiro, o número 2, que é fevereiro, o 3, que é março, e até o 12, né? São 12 meses em um ano. Então, então, dezembro aí é o último mês do ano, o mês número 12. Guardem essas informações, tá bom? Também temos aqui embaixo, prosseguindo, vejam os nomes dos dias da semana. Já sabemos aí, né? Domingo é o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. E sábado, o último dia da semana, né? Cada semana começa em um domingo e acaba em um sábado. Temos vídeos aqui pra ajudar a relembrar, tá bom? Quem precisar. Continuando aqui, vamos falar agora sobre as horas. Pessoal, vou dar a dica novamente, que eu já dei lá nas outras matérias. Olha, vamos fazer assim. Estudem por conteúdo, tá bom? Não façam tudo de uma vez, e aí depois vira aquele bololô na nossa cabeça. Estuda primeiro o calendário, pede pra mamãe fazer algumas perguntinhas, pede, procura algum quiz no Google, refaz aí alguma atividade do seu livro. Então, crie uma estratégia aí bacana pra vocês poderem estudar por conteúdo. É mais fácil do que você pegar tudo de uma vez, tá bom? Combinado? Então, vai por conteúdo. A leitura das horas, nós também vamos cobrar lá na prova, pro que a gente vai cobrar lá na prova, coisas básicas, tá bom? As horas exatas, né? Parte teórica, quantas horas tem no dia e tudo mais, tudo bem? Então, fiquem aí, estudem bem o que está lá no nosso livro, pra não serem pegos aí de surpresa, tá bom? Vamos lá? Olha lá a nossa leitura. O dia se divide em 24 partes iguais, em 24 horas, olha lá. Cada parte corresponde a uma hora. A hora se divide em 60 partes iguais, que são os minutos. Cada parte corresponde a um minuto, por isso, 60 partes, 60 minutos. Um minuto se divide em 60 partes também, que são 60 segundos. Então, olha que interessante, pessoal. Temos aí, uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, tudo bem? Continuando aqui, vamos lá. Aqui ao lado, pessoal, nós temos alguns exemplos de relógios, tá bom? O relógio digital e o relógio analógico. Lembrem bem, principalmente, pra nosso exercício aí do Forms, que já já fez. Relógio analógico é o de ponteiro. O relógio digital é aquele eletrônico que tem os números aí na telinha, tá bom? Os números já prontinhos. Combinado? Não esqueçam desse detalhe. Na prova também vocês terão que saber a diferença do que é digital e analógico, tá? São tipos de relógios aí diferentes. Então, descobrimos como são divididos as partes do dia, dos minutos, e temos aqui embaixo, olha lá. Nos relógios de ponteiro, o ponteiro pequeno marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos. Então, nós temos que ficar bem atentos aí ao tamanho do ponteiro e para qual número ele está aí indicando. A gente sabe que quando o ponteiro maior está indicando para o 12, se trata aí de uma hora exata. Se trata aí de uma hora em ponto, tá bom? Não esqueçam, essa vai ser a parte mais importante que a prova é cobrar na nossa prova. É só sobre esses horários exatos aí. E também de saber a leitura. De nós sabermos fazer a leitura das horas na segunda parte do dia. Olha lá, lembra que a gente teve uma aula, passou o vídeo tudo bonitinho? Olha aí. Modo de ler as horas depois do meio-dia, na segunda parte do dia. Lembra que a primeira parte do dia é a madrugada e a manhã? E a segunda parte do dia é a tarde e a noite. Então, depois da primeira metade, depois do meio-dia, das primeiras 12 horas, nós temos lá as outras 12 para aí completar 24 horas, né? E depois do meio-dia, a gente pode ler as horas da seguinte maneira. Olha aí. 13 horas é a mesma coisa que uma hora da tarde. 14 horas é a mesma coisa que duas horas da tarde. E assim por diante, tá bom? E não podemos esquecer de algo muito importante também para vocês fazerem daqui a pouco o nosso fórum. Olha lá. 12 horas da noite é a mesma coisa que 24 horas ou 00 horas. Gravem isso que vocês vão usar no exercício de revisão que nós vamos fazer daqui a pouquinho e provavelmente estará também na nossa prova. Tudo bem? Falando sobre as horas, a prova já contou aí o que vou cobrar mais lá em relação às horas. Agora vamos ver aqui em relação às cédulas e às moedas. Sobre, então, as cédulas e às moedas, nós já sabemos que cédulas são as notas e moedas são aqueles objetos arredondados de metal. Tanto as cédulas quanto as moedas têm valor, né? Valem aí alguma coisa, né? E a gente tem que prestar bastante atenção aí em relação a esses valores, tá bom? Vamos ler lá, então, o que está escrito? Olha lá. Existem cédulas de 2, de 5, de 10, de 20 e de 50 e de 100 reais. E as moedas podem ser as de 1 real, as de 5 centavos, de 10 centavos, 25 e 50 centavos, tá bom? Então, podemos escrever uma quantia em dinheiro usando apenas números. Para isso, precisamos usar a vírgula. Então, pessoal, a vírgula serve aí para separar os reais do centavo. Já vai mostrar para vocês como é que é, tá bom? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Olha lá. Para separar os reais dos centavos. Por exemplo, olha aqui, ó. 9,50. 9 reais é a parte do real. 50 é a parte dos centavos. Gravem isso, tá bom, pessoal? Para saber identificar aí. E lemos o 9,50 reais. Aqui nessa imagem, a Pro colocou o critério de curiosidade, tá bom? Então, antigamente existia a nota, a cédula de 1 real. Hoje em dia, ela não existe mais. Quem já viu aí uma nota de 1 real? Tem gente que guarda de lembrança. Então, essa nota aqui, ela não existe mais, tá bom? Então, é só para vocês verem aí como era. Ela saiu de linha. Aconteceu com a nota de 1 real? A mesma coisa que aconteceu com a moeda de 1 centavo. A moeda de 1 centavo, ela não é mais produzida. Às vezes, você até vê por aí, mas elas, essas duas aqui, não são mais produzidas. Nem a nota, nem a cédula de 1 real, nem a moeda de 1 centavo. Agora, nós só temos moedas de 1 real e depois seguimos lá para as notas. E também, a menor moeda que nós temos é a moeda de 5 centavos, tá bom? O menor valor de cédula que nós temos é 2 reais. O menor valor de moedas que nós temos é 5 centavos, tá bom? Continuando aqui, então, já soubemos aí das curiosidades, olha lá. O símbolo S com um corte no meio é chamado de cifrão. E mostra que o número é uma quantidade em dinheiro. Toda vez que você ver cifrão, você sabe que aquele símbolo está representando o din-din. E também, o R significa real, que é o nome do dinheiro do Brasil. Então, quando eu coloco o R e o cifrão, eu estou dizendo que são reais, né? Dinheiro em real. Cada país aí, pessoal, tem a sua letra que representa o seu dinheiro, tá bom? Continuando aqui embaixo, uma coisa muito importante que eu quero que vocês lembrem. Seguinte, podemos somar cédulas e moedas juntas ou separadas. Eu posso somar a quantidade de moedas que eu tenho, ou eu posso apenas somar a quantidade de cédulas que eu tenho. Podemos somar diferentes valores de moedas e de cédulas. O que isso quer dizer, proco? Eu quero que vocês entendam. Seguinte, segundo ano. Eu posso pegar uma moeda de 50 e somar com uma moeda de 10. Eu posso pegar uma moeda de 5 centavos e somar com uma de 25, pra ver quanto que dá. Eu posso pegar uma moeda de 25, de 5, de 10 e somar. Eu posso pegar uma moeda de 1 real e de 5 centavos e somar. Eu posso somar todas as moedas entre elas, ok? Não importa o valor. Eu vou somando pra ver quanto que eu tenho, tá bom? O nosso 1 real é igual, olha lá, toda vez que somamos 100 centavos, prestem atenção aqui, ó. Com essas quatro moedas, eu consigo formar de várias maneiras 100 centavos. Eu posso usar aqui 20 moedinhas de 5 centavos vai dar 1 real. 10 moedinhas de 10 centavos vai dar 1 real. 4 moedas de 50 centavos vai dar 1 real. 2 moedas de 50 centavos vai dar 1 real. Então, ou eu posso pegar a moeda de 25, mais a de 5, mais a de 10, mais a de 50. Ou 2 de 25, mais 5 de 10. Então, a maneira que eu faço essa soma é diversa, é assim. E pode ter várias maneiras diferentes de se chegar a 100 centavos. Somei essas moedas aí de qualquer forma, tá bom? De qualquer maneira, em qualquer ordem. Somei os valores. O meu valor deu 100, eu posso trocar essa moeda por 1 real ou eu já vou ter 1 real ali com a junção, com aquela quantidade de moedas que eu tiver. Então, toda vez que a minha continha, a minha soma entre as moedas chegar a 100, eu tenho 1 real, tá bom? Eu posso ter 2, 3, 10, 100 reais em moedas, tá bom? Então, 200, 300, quem tem cofinho aí junta muito dinheiro em moedas. Então, a gente pode fazer qualquer valor, desde o mais alto até o mais baixo, com moedinhas, tá bom? É só ir somando aí a cada 100 centavos 1 real. Aí depois você vai somando de 1 em 1 real. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Pode contar de 2 em 2, pode contar de 5 em 5, pode contar de 10 em 10. E pra isso nós temos também aí as cédulas que facilitam, tá bom? Prestem bastante atenção que provavelmente na nossa atividade aí terá um exercício de contar moedinhas, tá? Então, prestem bastante atenção. Temos vídeo pra ajudar. Se precisarem olhar, está aí. Agora, segundo ano, vamos falar aí sobre as formas geométricas, olha lá. As formas geométricas estão representadas no nosso dia a dia, onde a gente vê tem uma forma geométrica. Na geometria, estudamos quais são essas formas e onde podemos encontrá-las, bem como a sua dimensão, tamanho e tipos. Geometria é uma matéria de matemática que estuda aí as formas geométricas, tá bom? Então, olha lá. Estudamos no nosso livro as formas planas. As formas planas nós já conhecemos desde a educação infantil. Círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Mas, pro Kate, o que é uma forma plana? Olha lá. Figuras geométricas planas não têm profundidade e volume. Então, o que são figuras planas? São o círculo, quadrado, retângulo, triângulo. São aquelas figuras que não têm fundo, que são lisas, que são retas, que são bem, que não têm volume, que não têm como pôr nada dentro, ok? Que ela é planinha, lisinha, retinha, tá bom? E nós estudamos aí também, galera, as figuras, os sólidos aí, né? As figuras espaciais, o conjunto das figuras espaciais chama-se sólidos geométricos, ok? Então, olha lá, as figuras espaciais é o cilindro, o cone, o cubo, olha lá, a esfera, a pirâmide quadrigular, o paralelipito. Ou aqui, pode ser também um bloco retangular, olha lá, para eu dar um branco aqui. Então, temos várias formas aqui de figuras espaciais. E o que são as figuras geométricas espaciais, ok? Olha lá. Figuras geométricas espaciais têm como característica possuir. Possuir o quê, bro? Elas possuem profundidade. Elas possuem fundo. Elas possuem profundidade. Então, por elas possuírem volume e profundidade, elas têm aí dobras, que são essas linhas. Elas têm pontas, que são as pontinhas deles, são várias pontinhas. E elas têm as faces, que são aí essas partes aí que contam os lados delas. Para cada facezinha do seu, da sua figura geométrica aí, tá bom? Então, guardem isso. Figura plana não tem volume, figura espacial tem volume e tem profundidade. E as figuras espaciais também são aí divididas, tem aí algumas características, que são dobras, pontas e faces, tá bom? Então, lá no nosso livro, a gente aprendeu a contar as dobras, as pontas e as faces, certo? Talvez tenha uma atividade dessa na nossa prova. Vamos estudar bastante o que é face, o que é dobra e o que é pontas. Aê, nossa, a turma tá com branco hoje, hein? Não tá lembrando das coisas. Prosseguindo aqui, então, galera. Nós temos aqui embaixo todas as aulas que nós tivemos, tá bom? Todas, com as explicações e as partes. Tá querendo rever alguma coisa pra estudar? Só olha aqui. Aqui embaixo eu coloquei mais um monte de vídeo, tá bom? Que às vezes não é... Você tá com mais tempo, quer estudar mais, quer fazer mais coisas. Vários vídeos de subsídio aqui. Tudo bem? Então, foi essa a nossa revisão de matemática de hoje. Tá bem simplesinho, tá bom? Nossa prova também vai ser aí desse nível também, bem simples. Mas estudem pra não ter confusão, pra não ter aí esquecimento, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.